Música Gente, estou aqui no paraíso com a minha véia, a minha mãe, né? A gente está aqui na confeitaria e eu vou experimentar esse negócio aqui agora, gente. Esse aqui, ó. Oxinha de morango. Vamos ver se esse negócio é bom, né? Eu vou filmar e mostrar para vocês aqui. Para tomar, eu vou desse daqui, expresso duplo. Diz que é uma pedida perfeita para os amantes de um expresso ideal. Vamos ver até onde esse expresso vai me levar, né, gente? É, expresso não é uma viagem, né? Tem, olha aí, gente. Tem muita coisa gostosa aqui, gente. Nessa confeitaria aqui. Top. Depois eu volto para experimentar as outras coisas. Hoje eu vou de coxinha de morango, né? Tem muita coisa aqui que, quem sabe, eu não faço no canal, né? Para vocês aprenderem. É, se eu conseguir, né? São receitas de confeiteiro, né, gente? Vocês sabem que eu sou confeiteiro também, né? Gente, só que eu acho que tem que começar pela bundinha, né? É, da coxinha, né? Sensacional, gente, ó. Muito bom mesmo, ó. Vocês têm que experimentar. A que eu escolhi foi a coxinha com chocolate meio amargo e, claro, o recheio de morango, né, gente? Obviamente, né? E, porra, eu vou fazer em casa para vocês. É, eu vou fazer. Eu vou, por favor, vou fazer a coxinha de chocolate lá em casa com o recheio de morango. Vocês vão gostar. Enfim, gente, isso aqui foi só para experimentar, tá? É, eu acredito que a coxinha que eu vou fazer em casa vai ficar bem melhor do que essa. Pode acreditar. Depois eu mostro para vocês. Preparo da coxinha de morango. Bom, vamos nessa viagem aqui, gente. Vamos ver como vai estar esse degueiro. É, 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 depois de um sachê e meio de açúcar, dá para tomar um pouco, né? Agora, sinceramente, eu vou colocar mais um sachê. Mais um, mais um, mais um, mais um. Vamos ver agora se melhorou, gente. Vamos ver se essa viagem vai ficar mais agradável, né? Com mais açúcar. Hum, agora sim. É, o expresso ideal, né? Como se diz. É, ideal isso. Com esse tanto de açúcar aqui, fica ideal mesmo, gente. Claro, né? Expresso duplo, é isso. Tem que ser amargo mesmo. Tem que ser forte, né? É. Forte assim que nem... Só que não, né, gente? Esquece esse negócio de forte aí, que faz um tempão que eu não vou para a academia. Tô com um frangão. De granja. Só comendo, 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 comendo. Gente, até, inclusive, um dos apelidos meus, que já me deram, era pintinho de granja, né? Sabe por quê? Acendeu a luz e tá comendo, né? Ainda tem. Hum, tem um pão de queijo aí, mãe? Ai. Hum, ainda vou no pão de queijo da minha mãe, claro, né? É. Vida é assim mesmo, né? Raposado. Gente, alguém sabe dizer por que foi que eles mandaram uma água com gás aqui? Porque, sinceramente, eu não sei qual que é o objetivo da água com gás, pra misturar com o espresso. Ah, acho que é só cortesia pra o cliente tomar depois do cafezinho, né? Sei lá, eu tenho que dar uma pesquisada por que que mandaram uma água com gás aqui. Se alguém souber, escreve nos comentários aí, porque eu quero muito saber por que que veio uma água com gás. Ai, gente, e agora será eu bebo ou não bebo esse negócio aqui? Será que não vai dar um treco não? Coisa quente com uma coisa gelada por cima. Hum. Vai tomando banho aqui, gente. Vai, 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 vai.